Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho As margens desse rio Madeira, entre a corredeira e o meu coração, De alma branca, cor morena, linda flor pequena brotaste do chão, E o teu corpo debruçado nas margens barrentas desse imenso rio, Sobre um manto verdejante, deixando saudades para quem partiu. És minha felicidade, choro de alegria em poder voltar, Vê minha terra, minha gente, sou tua semente, lá é meu lugar. Tu que ontem foste trocando a primeira e hoje estás debruçada sobre o manto verde, Porque toda felicidade, toda volta do mundo está voltada para ti dentro do meu coração. Uma poesia de Terezinha Delfim, eu abro isso aqui, passando uma mensagem para vocês, Com orgulho que temos de dizer, com muito respeito, Que borba a primeira vila do Amazonas, borba início do Amazonas político, Já carrega consigo a própria identidade da nossa certidão de nascimento. O gambá, que era conhecido como trocano, E os nativos se comunicavam, nosso primeiro celular. Então, com muito orgulho, mostramos para vocês um pouquinho da nossa dança. É mais ou menos isso. Sereia, meu bem, sereia, sereia, meu bem, aiá, Eu mandei chamar sereia, sereia, pra me dançar. Sereia, meu bem, sereia, sereia, meu bem, aiá, Eu mandei chamar sereia, sereia, pra me dançar. Sereia, meu bem, sereia, sereia, meu bem, aiá, Eu mandei chamar sereia, sereia, pra me dançar. Mamãe, senhora, mamãe, mamãe, quero lhe contar. Não tenho medo das ondas, nem do panzeiro do mar. Mamãe, senhora, mamãe, mamãe, quero lhe contar. Não tenho medo das ondas, nem do panzeiro do mar. Que linda roseira, quero que avistei na minha baseira. Avistei uma rosa branca e das pombas verdadeiras. Que linda roseira, quero que avistei na minha baseira. Avistei uma rosa branca e das pombas verdadeiras. Mãe, senhora, mamãe, mamãe, quero lhe contar. Não tenho medo das ondas, nem do panzeiro do mar. Senhora, mamãe, mamãe, quero lhe contar. Não tenho medo das ondas, nem do panzeiro do mar. Que linda roseira, quero que avistei na minha baseira. Avistei uma rosa branca e das pombas verdadeiras. Que linda roseira, quero que avistei na minha baseira. Avistei uma rosa branca e das pombas verdadeiras. Na dança do gambá é a única dança que permite que viúva danse. Tem a tradição de dançar mulher com mulher em borda porque elas podiam dançar, que era o festejo do santo que muitas vezes a própria viúva estava comemorando. Então podia dançar agora se fosse para uma outra casa de festa. O fuxico comia no centro e o corte também. Música que faz parte, que empresta o nome ao projeto Cotipuru. Um projeto que desenvolve não somente o gambá, como também as pastorinhas. Muitas pessoas aqui já conhecem as pastorinhas. Né, Aparecida? Aparecida estava lá assistindo a pastoria de Borba, a colega nossa, a mãe do Fidel. Então, esse trabalho, ele, o Cotipuru, empresta o nome para o projeto Cotipuru, que desenvolve, trabalha e promove a cultura de Borba e do Amazonas. Música que faz parte, que empresta o nome ao projeto Cotipuru. Música que faz parte, que empresta o nome ao projeto Cotipuru. Música que faz parte, que empresta o nome ao projeto Cotipuru. Música 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 Música